Ó Jesus, nesta terra, passam tristeza e dor Os índios fazem guerra aos santos do Senhor Cristo volta em fulgurante luz O mar já se revolta, não tarda a vir Jesus Do mundo nós não somos, mas do Senhor Jesus Entre os donos, fomos com sangue lá na cruz Cristo volta em fulgurante luz O mar já se revolta, não tarda a vir Jesus No mundo tenebroso, não vamos descansar Mas para o céu de gozo queremos já voar Cristo volta em fulgurante luz O mar já se revolta, não tarda a vir Jesus Olhamos para cima, onde via Jesus Pois isto nos anima para viver na luz Cristo volta em fulgurante luz O mar já se revolta, não tarda a vir Jesus Cristo volta em fulgurante luz